Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje é dia 24 de novembro de 2019 e eu sou André Moraes, analista de investimentos, a gente vai falar um pouco da semana que passou um pouco das perspectivas para a próxima semana, vamos começar com a semana que passou foi linda na verdade o Ibovespa subiu 2%, mas os ativos que a gente conversa com vocês e falou para vocês as últimas semanas resolveram caminhar essa semana, muitos deles bem mais do que esses 2% que o mercado subiu por exemplo, o GPA essa semana subiu mais de quase 10%, o GGBR essa semana subiu um absurdo então a gente acaba tendo o Ibovespa subindo 2%, mas a média dos nossos ativos subindo até mais do que isso que é muito bom, é claro, em algum momento acontece isso, da mesma forma que às vezes o mercado até sobe e a média dos ativos que você está posicionado cai, mas essa semana que passou foi uma boa semana colhemos bons frutos do que a gente plantou lá atrás, um mês atrás, três semanas atrás, enfim e o que a gente plantou essa semana também foi muito bom, apesar de termos tido um stop antes dessa subida de quinta e de sexta, a B3 deu entrada, estopou, era um stop pequenininho uma entrada bem diferente das que a gente faz, com stop muito pequeno ok, deu stop, mas em compensação o I3 por exemplo, que foi outra recomendação andou e andou e andou e andou, a BTOW também, então foi uma semana muito boa apesar de a gente nem ter rompido o topo histórico, nem ter nada disso, foi uma semana muito boa e para a semana que vem, a gente primeiro não tem tanta coisa agendada para sair ainda tem alguns balanços nos Estados Unidos, mas é só mercado americano lá rompendo o topo, rompendo o topo, rompendo o topo, faz uma correção pequena rompendo o topo, muita coisa desencontrada se vai ter acordo entre China e Estados Unidos ou vai ficar para o ano que vem, mas não tem nada certo, não tem data para sair qualquer coisa não tem nada disso, a gente depende de Twitter, depende de decisões aí que a gente não consegue precisar quais serão, tá, e a gente acaba ficando, portanto, para a próxima semana muito mais com o que a gente gosta, que são os gráficos então, a partir de agora, vamos parar de conversar, né, e exatamente olhar para esses gráficos, tá começando exatamente com o gráfico do Ibovespa, tá, então o Ibovespa que tinha na semana passada, passado por uma correção, né ele foi lá perto dos 110 mil pontos, corrigiu, veio perto dos 105 mil pontos, que a gente achava que seria um baita de um suporte, né, e realmente foi, né, então se você vem para o gráfico do Ibovespa nos 60 minutos, né, a gente percebe que essa região de 105 mil pontos, né, que é exatamente essa aqui foi onde o mercado conseguiu desenhar um dos padrões de candlestick mais lindos que tem que é exatamente o que a gente chama de fundo duplo, tá, ou o que a gente chama de W, tá que é quando o mercado faz um movimento de queda vem perto de um ponto de suporte, se recupera perde força, vem de novo perto desse ponto de suporte e a partir daí começa a subir, né, deixando como a próxima resistência, tá, o topo anterior ela fechou aí a menos de 1% do que seria esse topo anterior então já podemos dizer que a figura que se formou no gráfico, né, era exatamente um W e que foi possível pegar aí praticamente toda essa reversão de tendência no gráfico de 60 minutos né, e com isso a gente teve, olha só toda alta da semana praticamente acontecendo na quinta e na sexta-feira, né, na quinta-feira uma subida muito bonita, mas muito mesmo, né mas ainda faltava a força dos bancos né, vou até botar o BBDC4 pra gente falar exatamente dela, né, então os bancos até tentaram subir, mas não conseguiram isso foi quinta-feira, tá e na sexta-feira, olha só os bancos que fizeram, né, tava o mercado amanhecer calmo, tinha muito ativo como, por exemplo, o GGBR né, nós estamos posicionados desde os 13,50 na quinta-feira ela subiu 7,5%, né e aí o que que acontece? meu Deus do céu, né ó meu Deus o que que eu vou fazer na sexta, né e lá a cordoa tava até negativa mas aí o mercado começou a andar novamente e os bancos puxaram pra cima e ajudaram o resto do mercado todo a subir então foi sensacional essa subida dos bancos ajudou muito e é o que eu falei, né olha só aonde tá o topo histórico de BBDC4 olha só onde tá o BBDC4 isso acontece com praticamente todos os bancos ou seja os bancos tão aí 14, 15, 12% do rompimento do topo histórico se eles resolverem subir só pra chegar no topo histórico o Ibovespa vai pagar o que prometeu pra gente, né André, como assim pagar o que prometeu pra gente? eu vou explicar e já falei isso várias vezes vocês não aguentam mais, né mas todas as altas do mercado desde da greve dos caminhoneiros, né entregou uma perna que teve entre 18 e 22% tá, então essa aqui teve 18 essa aqui teve 19, 20% e essa perna nossa que começou aqui, né já teve aqui perto de 14,45% tá teve mais duas pernas anteriores que também entregaram entre 18 e 20% então quando o mercado começou a corrigir eu achei que tava pô, tá cedo demais, né 14% é bem é 4% a menos do que deu pernas anteriores então eu espero que a gente tenha o rompimento do topo tá e aí quem sabe o mercado vindo aqui nessa região de 113 114 mil pontos pra entregar pra gente como eu gosto de brincar o que ele prometeu que foi exatamente uma simetria com os movimentos anteriores com os 4 movimentos anteriores né com o último um ano e meio né poxa vida mercado toda vez que você sobe você sobe 18 entre 18 e 20% faça isso dessa vez também porque vai ser bom por que André vai ser bom porque 99% das operações que a gente tem são operações de compra né e dito isso é claro que a gente vai querer que ele suba né que chegue no nosso alvo pra que a gente possa pensar aí numa saída mais em cima onde grande e a gente vai ter aproveitar do movimento de alto mercado pra acumular patrimônio e ficar muito sossegado quando ela estiver lá em 113, 114 mil pontos entendendo que não é mais hora de entrar ou seja não é hora de plantar e sim hora de colher fruto tá bom pensando nisso tá eu escolhi alguns ativos pra semana são poucos assim como na semana passada mas são gráficos que eu acho belíssimos né ou seja se esse mercado resolver sair de 108 pra chegar em 114 subir mais 5, 6% eu acho que esses ativos a pior das hipóteses vão dar boas saídas parciais e acredito que alguns deles vão dar até saídas finais tá então vamos lá então vamos lá falar desses ativos vou começar com o primeiro que é eco rodovias né poxa André mas você gosta tanto de CCRO por que que você tá mudando pra eco rodovias na verdade o que eu gosto é de fazer boas indicações pros meus clientes né e o gráfico de eco rodovias que nunca foi mais bonito do que o de CCRO agora tá mais bonito do que CCRO tá e um gráfico que consolida no topo por pelo menos 8 candles ou seja pra quem já fez algum curso meu sabe que a gente tá falando de uma estratégia de rompimento de topo tá um rompimento de resistência com o stop no fundo do gráfico de 60 minutos ou seja o planejamento é comprar no rompimento de 15,01 com o stop abaixo de 14,06 uma saída parcial em 15,96 e uma saída de gerenciamento de risco 3 pra 1 aqui em 17,87 reais tá bom depois a gente tem eu até pensei coloco ou não coloco coloco ou não coloco coloco ou não coloco mas tá um gráfico tão bonito parece que muito com o de multi 3 que eu resolvi colocar BBSE3 também é uma operação de rompimento de topo que tem muito mais do que 8 candles e se romper 35,91 vai dar uma boa operação espero eu pelo menos uma boa entrada isso com certeza se vai dar dinheiro ou não é o mercado que sabe eu não sei nada disso que eu não tenho poder de prever o futuro mas eu quero que dê se tiver errado a gente stopa abaixo de 33,63 saída parcial em 38,18 saída de gerenciamento de risco 3 pra 1 aqui em 42,74 reais depois a gente tem o terceiro ativo que é Neo Energia também rompimento de topo mas é um rompimento diferente é um ativo que abriu capital na bolsa fez a primeira subida e lateralizou já tem portanto muito mais do que 8,20,30 na verdade tem 74 candles são quase 4 meses de pregão que ela não vai para lugar nenhum a gente já está posicionado nesse papel eu já fiz indicação de compra nesse papel lá atrás mas eu acho que muita gente que me acompanha há menos tempo ou que já encheu a paciência dessa operação e saiu pode aproveitar a oportunidade caso não esteja posicionado no rompimento de 22,02 com stop abaixo de 20,78 com saída parcial em 23,26 e uma saída de gerenciamento de risco 3 pra 1 lá em 25,74 reais eu ativo o que eu mais quero ver rompendo um ponto importante é a Neo Energia eu acho que pode dar uma boa operação tomara que eu esteja certo é aquela história felizmente a gente pode contar com a diversificação pra encontrar melhores resultados no mercado então André o que você faria eu entraria dividiria o meu capital em vários e entraria em todos esses ativos mas se eu tivesse que escolher só um pra entrar seria esse é o ativo que eu entendo que tem uma possibilidade melhor de aceleração caso acontecesse um rompimento mas como a gente não é obrigado dá pra pensar em entrar um pouquinho em cada um depois a gente tem Klabin isso aqui tem um rompimento de resistência de linha de tendência que aconteceu aqui ela foi e depois disso recuou e tá aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles andando de lado ela até subiu na sexta-feira mas voltou então deu a possibilidade da gente fazer o seguinte pensar que a partir da próxima candle a gente vai ter o rompimento desse topo se tivermos na verdade o rompimento desse topo a gente pode pensar aí numa operação de compra no rompimento de 18,13 stop abaixo de 17,30 parcial 18,95 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em 20 reais e 60 centavos vamos lá outra que faz tempo que tá nos enrolando faz tempo que não vai pra lugar nenhum outro troço chato até acho que não vai subir essa semana mas o que eu acho não vale muita coisa o que vale mesmo a minha estratégia se eu tiver errado e ela subir acima de 52,75 gosto bastante de lojas renas o stop estará abaixo de 49,93 saída parcial em 55,58 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 61,22 tá certo? e pra finalizar vou voltar a falar de um ativo que semana passada não falei porque o gráfico de 60 minutos dele tava feio voltou a ficar bonito de novo que é exatamente multi 3 também aqui assim como lojas renner rompimento de topo do rompimento de 29,92 a gente tem uma boa condição de compra com o stop abaixo de 28,59 saída parcial em 31,25 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 33,90 tá? então eu entendo aí que esses são os gráficos mais bonitos pra se tentar fazer uma operação essa semana tá? e aí tem outros gráficos que são também bonitos tá? eu não quero fazer é nesses gráficos tá? indicações porque a gente já tem vários né? mas eu queria mostrar pra vocês porque de repente vai falar pô André você tá falando de Neo Energia mas eu já tô comprado em 3,4 do setor você tá falando de lojas Renner mas de varejo já tenho lá por exemplo BTOW Magazine Luiza já tem outros ativos e tudo mais eu queria ativos de outros setores enfim o Rio 3 é um desses aí que pode ficar interessante a única pane é que se você comprar aqui no rompimento de 24,25 né? você até consegue um stop curto um stop de 2% mas você tem uma resistência também a 1,5% né? então eu prefiro muito mais aqui em Rio 3 e muita gente me pediu Rio 3 né? a gente tem um grupo de Telegram né? que é aberto ao público inclusive né? se você escrever estratégia e timing no Telegram você acaba encontrando esse grupo e lá eu fiz um 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 enquete né? pedindo os ativos que o pessoal mais gostaria de ver aqui hoje né? então um deles foi exatamente Rio 3 10% dos pedidos foi exatamente desse ativo tá? 10% também de Neo Energia a gente já falou mas Rio 3 no rompimento dessa região aqui de cima com stop portanto abaixo de 23,70 um stop de 4% é muitíssimo interessante tá? Outro ativo que eu queria comentar aqui hoje com vocês é Lame 4 tá? tem muita gente me pedindo pra falar desse ativo ó meu Deus do céu André Lame 4 e tá subindo e tal pra mim falta pivô de alta no gráfico de 60 minutos tá? mas se fizer é um ativo muito bonito a gente teria até uma linhazinha de tendência mas muito curta tá? então você que tá me pedindo e me falando André fala de Lame 4 fala de Lame 4 fala de Lame 4 espera um pivô de alta nos 60 minutos tá? então corrigiu tá certo? deixou stop subiu rompeu o topo dá pra pensar na operação em Lame 4 tá? é só ter a paciência que a gente teve semana passada em Multi 3 depois B3 SE3 também é uma muito pedida tá? a gente entrou nela essa semana coisa pouca né? colocamos stop bem pertinho 3,5% tomamos stop pela... tá bonito e essa semana ficar de fora tá? se você gostar e quiser de qualquer forma um papel esses são os pontos que eu considero mais razoáveis tá? e por fim JSLG3 nossa mas muita gente me pediu ativo e é um gráfico bonito apesar de eu preferir não falar dele essa semana tá? não teria problema nenhum porque atende as nossas estratégias uma compra aqui no rompimento desse topo por volta de 22,15 com stop aqui abaixo de 20,50 o único problema é o tamanho do stop é um stop aí de quase 8% de 7,5% pelo menos pra um papel e pra um Ibovespa que eu não entendo que tem capacidade de tocar pra cima nesse momento pra chegar da saída parcial nesse ativo tá? então eu prefiro no caso aí de JSLG3 não correr um risco tão grande portanto vou deixar pra ficar de fora tá? e aí pessoal eu fiz lá no grupo do Telegram uma enquete eu quero falar de tudo que deu mais de 10% de pedido já falei de Reio 3 já falei de Neo Energia são quase 2 mil votos mas a campeã de pedidos pra que a gente olhasse aqui hoje foi exatamente a BID4 tá? Banco Inter né? que tem tendência de baixa no gráfico diário mas que se aproxima na minha opinião de uma entrada que vai ser difícil arrumar stop pra ela se a gente ficar fixo no gráfico diário eu ficarei porque esse é o DNA gráfico diário né? os meus resultados são feitos 99% dos resultados que a gente a entrega pros clientes são feitos unisclusivamente observando gráficos diários é eventualmente durante o pregão a gente tá lá na sala de análise uma coisa ou outra eu falo por ali e sai uma operação mas quase tudo vem desse tempo gráfico tá? então eu vou ter que esperar um pouco mais porém eu sei que tem uma galera que tem uma que gosta né? de gráfico intraday né? então pra gente pode apagar tudo deixar o gráfico limpo né? o que o pessoal hoje chamaria de price action né? pra mim é o rompimento dessa linha de tendência que vai dar uma entrada na operação tá? porém no gráfico de 60 minutos tá? pra quem gosta desse tempo gráfico pra quem gosta de tomar decisões observando gráficos intraday e tudo mais tem tempo de ficar na frente da tela né? esse gráfico é muito bonito tá? porque me dá aqui uma possibilidade de enxergar o que a gente chama de um uma uma reversão de tendência em onda 3 tá certo? lembra lá de teoria de ondas de Eliott né? o que que Eliott falava? que a onda de reversão tá? é a onda 3 ou seja primeiro você tem uma primeira onda que você nunca consegue comprar nela porque você nunca sabe o tamanho que vai ser essa onda depois você tem uma onda 2 e se for uma reversão de tendência você vai ter uma onda 3 o que que tinha de específico da onda 3 que Eliott falava? que quando a onda 3 é pequena ela tem pelo menos 100% do tamanho da onda 1 tá? e olha só observe o tamanho dessa onda 1 se isso aqui é onda 1 né? vamos lá deixa eu tirar aqui pra medir isso se isso aqui é onda 1 a onda 3 tem a possibilidade de ter 20% né? então pra quem conseguir pegar esse gráfico de 60 minutos né? pra fazer uma operação eu acho que tem uma boa possibilidade de caso tenha tempo de ajustar um gráfico intraday de tentar uma boa operação vou torcer muito pra dar certo e quem sabe lá pro final da semana isso aí tá rompendo linha de tendência pra eu também pegar tá? o ponto de entrada por enquanto seria 15,27 tá? o ponto de stop seria a mínima de sexta tá? só não pode é isso aqui começar a cair demais pra que o risco fique muito grande na pior das hipóteses né? pra que você corra atrás de um alvo entre 15 e 20% né? o ideal é que o stop ficasse abaixo de 14,51 tá? porém vai depender do tamanho dessa correção que ela vai fazer onde ela parar e principalmente se ela parar mais ou menos nesse nível é hora de você começar a imaginar que esse é o ponto de stop e pegar aqui o rompimento desse top que por enquanto tá em 15,26 pra pensar numa compra tá certo? e depois pessoal tem mais dois pedidos aí que o pessoal fez que excederam lá os 10% a primeira é exatamente Vale 3 tá? eu sei que quando eu proponho Vale 3 a maioria quer comprar Vale né? mas pra comprar já foi a compra foi em outro momento né? por exemplo a nossa compra tá? a compra que foi sugerida há duas semanas né? foi em 49,30 e já foi atrasada porque o ponto correto era 49 né? a gente que pagou meio porcento a mais pra conseguir pegar o ativo tá? e o nosso stop era 46,81 olha só Vale foi lá em cima voltou quase pegou o nosso stop e agora voltou a subir novamente tá? então eu não entendo tá? que vale a pena a gente pensar numa operação numa entrada de operação até aqui até porque o stop seria de 6,24% e a nossa saída parcial já tá em 51,22 ou seja tem menos distância bem menos né? até a saída parcial do que aonde colocar o stop então eu acho que esse ativo é um ativo pra quem já está posicionado tá? entendo e vou torcer muito pra que amanhã seja um dia positivo a gente não faz ideia de como será porque a gente não teve ainda nem abertura do mercado americano no momento que eu tô gravando isso né? tô vendo aqui que sexta-feira a Vale terminou acima dessa linha de tendência eu acho que tem tudo pra chegar lá torço pra estar certo mas é muito mais pra quem tá posicionado pensar aí numa saída parcial nesse 51,22 né? quem sabe daqui a pouco pensar também numa saída final bem mais em cima né? do que esse 51,22 quem sabe né? que é lá no 55,63 que é nosso alvo final da operação tá? bom então um ativo pra quem já tá comprado e a gente torcendo pra mais 2,5% de alto em Vale pra gente poder fazer a nossa saída parcial e por fim um dos ativos também muito pedidos ali no grupo do Telegram é exatamente GGBR4 tá? GGBR4 a gente entrou nela aqui a 13,50 a melhor operação dos últimos 3 meses tá? só pra você ter uma ideia encerrando ela agora ela estaria dando aí 23% em 16 pregões né? 24% em 16 pregões talvez 33 de NDI tenha dado algo parecido eu tô falando que é a melhor do semestre né? mas tô falando de repente desmerecendo essas duas aí que tão flutuando e indo muito bem tá? mas tá bem bonito né? a gente tinha acertado com vocês um stop a 14,80 né? a gente falou disso desde o começo da semana aqui nesse dia a mínima foi a 2 centavos desse stop felizmente não pegou tá? e aí vamos subir o stop disso aqui que ficou né? eu já tinha subido na minha planilha deixa eu ver aqui pra 15,99 tá? e colocado a saída parcial a 16,99 já modificamos esse alvo mais pra cima ainda é aquela história né? quando você tá confiante quando você entende que tem que tem tendência né? que tem alvo pra vir não tem problema você aumentar o alvo que você não pode é vai bater no stop eu vou tirar o stop que eu não quero perder isso que é coisa de perdedor né? mas isso aqui que a gente tá fazendo faz sentido então eu vou continuar mantendo meu stop no mesmo ponto em 15,99 o alvo tá lá em 17,99 acho ambicioso esse alvo acho que existe uma chance maior de ser estopado em 15,99 do que ver esse ativo chegando lá em cima mas quero pagar pra ver tá? eu gostaria de pagar pra ver aí o que que isso aí vai virar tá bom? e gente apesar de vocês não terem pedido eu vou olhar tá? que é exatamente o GPA3 é um ativo que deu tanta dor de cabeça pra gente porque a gente se manteve comprado nela durante toda essa lateralização a que quase nos estopou tá certo? mas que teve uma quinta e uma sexta-feira fenomenal né? então a gente colheu fruto né? de ter tido paciência tá? de esperar esse papel no ponto certo no ponto correto tá? e eu tinha já feito a mudança de stop de quinta pra sexta avisei aos meus alunos da mentoria tá? mas tendo em vista a subida forte que a gente teve na sexta-feira eu vou chegar isso aqui um pouco mais acima até tá? a gente tem uma distância até o nosso alvo final que é vinte e três e cinquenta e um de menos de um por cento né? ou menos de um real então não faz sentido pessoal a gente manter o stop tão longo eu vou botar o stop que é aquele stop que se pegar eu já vou ficar feliz ou seja tá faltando um real pra chegar no meu alvo eu vou deixar meu stop um real abaixo abaixo de vinte e um e cinquenta então modificação no stop de um GPA3 pra garantir aí um belíssimo retorno na operação novo stop abaixo aí de vinte e um e quarenta e sete tá bom? bom pessoal deixa eu fazer dois convites pra vocês antes da gente continuar tá? vocês estão vendo aqui assistindo esse vídeo né? e estão vendo que aqui embaixo tem dois links tá? o primeiro eu já vou falar é da pré-inscrição da mentoria estratégia de timing mas o segundo é do Gamecast que é um podcast que eu tô fazendo junto com o Roberto Indec e que amanhã à noite segunda-feira vai sair o décimo episódio fantástico com dois traders que eu admiro muito pessoas sensacionais que são além de tudo meus amigos eu já operei junto com os caras e os caras realmente são muito acima da média o primeiro deu sua primeira boletada em 1989 o segundo é um dos caras mais agressivos e disciplinados que eu conheci na minha vida que são dois mestres aí do trade que é o o Roberto Lombardi e o Frederico Meimberg amanhã o podcast é com eles vale muito a pena tá certo? porque a história de vida e o que ele tem assim a quantidade de coisas que eles fizeram de errado né? e que tiveram a partir daí grandes prejuízos e falam nesse podcast pra que todo mundo evite fazer é impressionante então fica aí a dica tá? se você não conhece ainda clica aqui e abre aqui tá o link do Spotify mas tem aí nos principais provedores de streaming eu tenho certeza que você vai gostar porque é um negócio feito de boa tá? é realmente um negócio do bem tá? e segundo aviso pessoal a gente vai abrir uma inscrição de algumas vagas que não foram preenchidas na Mentoria Estratégia e Time porque algumas pessoas sequer começaram a Mentoria porque tiveram algum contratempo outras pessoas iriam pagar um boleto e acabaram não confirmando a inscrição sobraram em torno de 50 vagas pra Mentoria é uma Mentoria que já tem algumas aulas que já foram feitas todas gravadas e vão ser disponibilizadas para quem preencher essas 50 vagas tá certo? eu vou abrir uma pré-inscrição na sexta-feira que vem sexta-feira que vem é dia 29 tá certo? exclusivo pra quem fizer essa pré-inscrição tá? dia 29 30 dia 1 vocês vão ter aí 3 dias pra fazer essa pré-inscrição e se dia 2 sobrarem vagas a gente vai abrir aí não só pra quem fez a pré-inscrição a gente vai abrir pra todo mundo dias 2 3 e 4 também tá? então André putz eu queria muito saber ter mais informações do que que é essa mentoria o que que é que você tá fazendo eu posso te garantir tá um negócio super legal que eu tô adorando fazer mas pegue informação aqui tá? clica nesse primeiro link tá? e aí tem bastante tá? do que que é do que é essa mentoria tá? e aí aqui preenche os dados abaixo para saber mais do próximo curso é nome e e-mail e envia você vai entrar na lista lá que a gente separou tá? pra na sexta-feira que vem 9 horas da manhã mandar pra vocês o link de convite pra essa pré-inscrição tá certo? bom pessoal semana é bem mais light na minha opinião de dados né? marcados do que semana passada isso não significa que vai ter menos volatilidade tá? mas que pelo menos não prepara a gente pra essa volatilidade ou seja se surgir vai ser no intraday vai ser com uma tuitada vai ser com Estados Unidos e China vai ser com política interna enfim a gente não tem como prever o comportamento do mercado mas eu espero que se tem que se mexer que seja de forma intensa né? porque retorno de investimento nada mais é do que mudança de preço dividido pelo tempo então quanto maior for a mudança de preço no menor tempo possível melhor é melhor é o retorno de investimento eu prefiro que seja pra cima tá? tomara que seja pra cima que domingo que vem quem sabe eu tô falando aqui daquele mercado chegando aos 18% tá? espero vamos ver tá? e aquela história fé cega se for lindo se não for os nossos stops estão todos revisados e estão todos lá pra se o mercado quiser nos pegar a gente vai ficar super feliz de ter saído no melhor ponto possível tá bom? um abraço pessoal boa semana a todos e até domingo que vem se Deus quiser e até domingo que vem